A nossa morada é aqui, é lá, a grande senhora que o Senhor está aqui, vai lá. Embora eu viva aqui, sinto saudades do meu lar, Lugar gostoso, que Deus fez pra mim. Oi, estrelas, o negro céu, e a luz dourada do ar, Pai, orgânia, que tem o meu lar. Minha morada é mais do que possa pensar, Embora toda a terra me encante, maior é o meu lar. Mesmo que os anjos se revelem a mim, Pouça a aldeia para me servir, Ainda assim não se compararia com a glória que tem o meu lar. Muito bom saber, é nossa esperança, não está aqui. Ah, eu receio de chegar, a morada está chegando, tudo pra nós. Tenho vontade de vercião, lá onde estão os meus irmãos? José, Jacó, Noé, Moisés e Abraão. Tenho saudades de ver meu Pai, olhar seus olhos e nunca mais, Eu deixarei esta glória ao meu lar. Minha morada é mais do que possa pensar, Embora toda a terra me encante, maior é o meu lar. Mesmo que os anjos se revelem a mim, Ouço a aldeia para me servir, Ainda assim não se compararia com a glória que tem o meu lar. Minha morada é mais do que possa pensar, Embora toda a terra me encante, maior é o meu lar. Mesmo que os anjos se revelem a mim, Ouço a aldeia para me servir, Ainda assim não se compararia com a glória que tem o meu lar. Nada, nem ninguém.